A AIDS tem um fato social, ela mexe em vários planos da sociedade, e um tema que eu acho que é interessante que a AIDS trouxe é a necessidade de falar de sexo na escola. É claro que muitas vezes era uma abordagem muito biológica, mas também houve oportunidade de você trazer essa perspectiva, mais sociológica, para poder pensar a sexualidade. Meu pai é do interior do estado do Rio, resolveu fazer medicina na UF, Niterói, e foi para um pensionato, enfim, estudar. Lá ele conheceu a minha mãe, que tinha saído de Sergipe aos 17 anos, uma atitude, eu diria, muito corajosa, para fazer internato, enfermagem em Jurujuba, também em Niterói, e eles se apaixonaram. E aí nisso, eu diria que foi para mim, talvez, o grande pecado e o único, ou pelo menos o principal do meu pai, quando ele disse, olha, para a gente casar, você não trabalha mais não. Isso eu diria que até hoje eu penso, enfim, tem um impacto, embora eles tenham tido um casamento muito feliz, ficaram 50 anos juntos. Talvez por ser uma única mulher entre os irmãos, ela sempre disse que eu era muito independente, eu acho que no fundo eu tinha medo, eles me controlaram. Então eu sempre tive uma atitude de muita independência, confiança, enfim. Chegou a hora da universidade, com a minha independência. O que a Simone decidiu, ela vai fazer. Eu, na dúvida, resolvi fazer fonoaudiologia e psicologia, porque eu não sabia exatamente. Até que uma amiga, a Isabela Cabral, que hoje é pesquisadora da Fiocruz, falou, Simone, eu vi um estágio na Fiocruz interessante que tem a ver com literatura e saúde. Você fez psicopedagogia, fez fonoaudiologia, pode ser que você se interesse. Foi aí que eu conheci a Virgínia Schau. Cheguei no leste do Laboratório de Educação e Ambiente e Saúde, que a Virgínia fundou em 1990. E a Virgínia, na época, estava fazendo uma análise justamente da ciranda da saúde. Então, participei desse projeto, que era um questionário que era feito com alunos da Rede Pública de Belo Horizonte, do Rio, sobre vários temas de saúde. Como estava em 89, a AIDS já tinha apresentado, ela resolveu incluir uma questão nesse questionário. O que eles sabiam sobre a AIDS? E eu, mais a Sandra Rebelo, ficamos responsáveis aqui para analisar. Digo, é essa que foi a minha entrada nessa temática. A gente se surpreendeu, de certa forma. Primeiro, com grande desconhecimento, mas uma coisa que chamou atenção é que quem falava com uma coisa, com uma certa consistência, dizia AIDS passa através do sexo e AIDS mata. A gente pensou, gente, não é justo que essas pessoas, nem se iniciaram muitas delas sexualmente, ainda mais as crianças, já começa a vida achando que sexo mata. E aí, como a Virgínia já tinha uma bem sucedida investimento e avaliação na literatura com temas de saúde, a perspectiva era fazer, então, um livro. Claro que era importante fazer um livro sobre esse tema da AIDS. Só que eu e a Sandra, ao analisarmos, fizemos uma outra proposta para a Virgínia. A gente falou, olha, a gente quer conversar mais com essas crianças, quer entender mais a lógica delas. E aí fizemos grupos para conversar sobre o tema, para entender o que elas realmente sabiam. E depois dessa conversa, ficou claro que era certamente importante fazer algum tipo de recurso, algum tipo de material, mas a gente achou que um jogo seria mais interessante que um livro no sentido de gerar uma conversa. Porque não era só uma questão da informação, mas a questão do preconceito, da solidariedade, de como é que a gente fomentava e se contrapor a uma perspectiva fatalista que era o que dominava. Então, na época, a gente buscou que materiais existiam, viu que havia uma carência muito grande de materiais. É que isso, inclusive, é uma questão, né? Enfim, o próprio Programa Nacional não tinha, não servo nesse sentido, Deus, não tem. A BIA tinha algumas iniciativas, mas eram internacionais, não tinham proposta brasileira. E aí surge, então, o jogo zigue-zague. Um jogo tabuleiro, com perguntas, além do material, sempre tem um encarte contando a história do jogo, dando sugestões de bibliografia, de atividades, em que a gente seguiu uma metodologia que era adotada também, né? Na seranda, enfim, foi aperfeiçoando, que é, olha, a gente tem que conhecer o que essa população pensa, fazer alguma proposta no sentido que o objetivo é, a gente quer divulgar a informação? Não, a gente não quer só divulgar, a gente quer gerar aprendizagem, a gente quer gerar conversa, e isso interfere, né, no tipo de abordagem pedagógica que você vai usar naquele material. Então foi daí que nasce o jogo, nasce também com a ideia de trazer uma perspectiva mais lúdica. E isso acabou tendo um impacto muito maior do que a gente jamais tinha pensado, né? Porque um jogo, quando você produz, ele, a princípio, você tem que achar um parceiro comercial. O Fio Cruz não tinha esse parceiro, né? O Geraldo Jordão, que era da editora Salamandra, investiu realmente na edição desse jogo. Ele bateu na porta do Programa Nacional de Arte com esse jogo e falou, olha, o Fio Cruz produziu. E aí o Programa Nacional, né, adquiriu 100 mil exemplares, distribuiu no Brasil, e a gente fez uma série de outras avaliações e adaptações. E atualmente ele tem uma versão em CD-ROM, que a gente distribui. Um ano depois, um ex-professor, chamava Otávio Pieri, ele falou assim, olha, recebi a visita hoje, enfim, um ex-aluno, estão abertas as inscrições para o mestrado em saúde coletiva no Instituto de Médio de Ensino Social da UERJ, você tem que fazer. Leveu um susto, fiquei meio assim, mas resolvi fazer a prova. E aquilo, na verdade, foi um divisor. Porque naquele momento, falei, agora tem que tomar uma decisão. Chega de dispersão. Vou, então, me dedicar à pesquisa. Final de 94, eu entrei no doutorado. Eu me interessei mais para o campo das ciências sociais, porque é ali que eu quero investir. Eu falei, olha, eu queria estudar jovens de uma favela, carioca, entender, enfim, o sentido de proteção que esse jovem tem e correlacionar isso com a questão da arte, da saúde. Eu fiz o campo em 97. O Vigário Geral tinha aquela marca da chacina, né, que foi, enfim, faz parte da história daquela comunidade. A minha intenção era entrevistar e ver a trajetória de jovens, de homens e de mulheres na comunidade, entendendo, enfim, histórias de vida, diria assim, em geral. E aí, né, mas pelas tantas, como é que aparecia a questão da prevenção? E o que me chamou a atenção, assim, um dos aspectos era que alguns jovens tinham, enfim, seguido a carreira mesmo do tráfico, mas me chamou a atenção a trajetória de alguns jovens que saíam, que tinham outras possibilidades de vida. Me chamou a atenção, particularmente, a trajetória de um jovem que não era só ele ter pertencido a uma ONG, mas era que ONG que ele pertencia. Foi aí que me chamou a atenção o Afroreg, que gerou um desdobramento da tese, que foi um outro projeto, de perguntar, assim, qual é a diferença entre participar ou não de um projeto social? A gente criou alguns indicadores aqui e viu, né, que, por exemplo, a inserção num projeto social levava com esses jovens uma melhor inserção no mercado de trabalho, mas não dava um salto, porque ele se inseria onde? No mercado da cultura, não é da música, ou nas próprias ONGs, mas ele não tinha qualificação para um salto maior. No desdobramento disso, em 2020, a gente fez uma pesquisa com jovens na Maré, de 15 a 19 anos, um projeto, enfim, até financiado pelo Ministério e pelo CNPq, que era um pouco ver, embora fosse no período da Covid, a gente contratou pesquisadores locais, moradores da Maré, que tinham experiência e pesquisa para fazer as entrevistas, e fez todo um levantamento documental sobre a Maré. Para onde eu quero chegar? Esse período, essa pesquisa agora na Maré, me levantou de novo essa pergunta. Como é que será que esses jovens que lá atrás, em 2000, participavam desses projetos do ProMundo, da Prefeitura, o que está acontecendo com a vida deles hoje? Então, a gente está fazendo todo um levantamento documental desses projetos, entrevistando os coordenadores da época e essas pessoas que hoje têm 30, 40 anos, e na época eram adolescentes. Onde eles estão? O que eles estão fazendo? E um pouco para essa pergunta, o papel que o projeto teve na vida dessas pessoas. Inclusive, parte deles atuou como pesquisador nessa pesquisa que eu falei com jovens. Pessoas que foram fazer mestrado, foram fazer doutorado, né? Se você pega o percentual de pessoas que chegam nesse ponto na Maré, é mínimo. Cresceu, mas ainda é muito pequeno. Então, o que é que abre? E aí, entendendo que, certamente, esse tipo de trajetória tem efeito na área da saúde. Quando eu penso em prevenção, eu também tenho que pensar em abordagens que não se limitem a falar de informação sobre prevenção, mas que também ampliem perspectivas de vida. E aí que eu acho que entra a contribuição da pesquisa social, né? Que é o que eu acho que a gente tem procurado fazer. O que a pesquisa social pode informar sobre essas políticas? Na medida em que são tecnologias que são desenhadas com determinado fim. Mas, quando elas vão ser incorporadas pelo sujeito, elas ganham sentido. O que tem a ver com a experiência desse sentido, tem a ver com a dinâmica desse serviço. Então, entender isso, através da pesquisa social, é uma maneira de aperfeiçoar uma determinada política, de questionar, eventualmente, uma determinada política. Essa escuta, que vem muito dos estudos das redes sociais, ela ajuda nessa reflexão. E acho que o referencial da topologia, ele é muito bem-vindo, até para dar uma sacudida, para lançar um olhar, muitas vezes, mais reflexivo. Embora, na saúde coletiva, a gente sabe que esse conjunto de forças aí é desafiante, né? Para a epidemia, com a política, com as redes sociais. Mas eu acho que é ocupar esse espaço, sabe? Ocupar, produzir, formar pessoas. Eu acho que, do lugar que a Fiocruz tem, enfim, das condições que a gente tem, eu acho importante resistir, reagir, continuar. É nessa perspectiva de que não tenho, assim, já fui mais otimista, mas eu não perdi a esperança. Acho importante ter e ver o que eu posso fazer no lugar que eu estou. Tchau. 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 Tchau.